Assim que o dia amanhecer Lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ir Cadê você? Que solidão Esquecerá de mim Enfim De tudo que há na terra Não há nada Em lugar nenhum Que vai crescer sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é o deserto e seus temores Vida que vai na cela dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz algo em mim O oceano Esqueço que amar É quase uma dor O oceano Se vive Se for Por você O oceano Se... Obrigado.